OLE, 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 OLÁ Vamos lá lançar aos paus, ai, ai, ai Vê se pares de descer, ai, ai, ai Que riqueza são os saltas, ai, ai Pena que ela não pode ir Disseram para dizer Não dá para você entrar Mas se viesses nos saltas Ai, para mim era a estrear E emprestava-nos tambores E a trompeta de cá Aceplavas com jeitinho Pois para mim era a estrear Olé, 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 olá Para mim era a estrear Para mim era a estrear Olé, 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 olá Para mim era a estrear Para mim era a estrear Vamos lá lançar aos paus, ai, ai, ai Vê se pares de descer, ai, ai, ai Que riqueza são os saltas, ai, 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 ai Naquela época ao dia, disseram bem-de-se, na Dapa vão-se entrar, mas se viesses nos saltas, ai para mim eras triar. Emprestava-te os tambores, e a trompete-la de cá, aceplavas com jeitinho, pois para mim eras triar. Olé, 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 olá, para mim eras triar, para mim eras triar. Olé, 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 olá, para mim eras triar, para mim eras triar. Enfrastava-te os tambores e a trompete para tocar Assumprava-te com jeitinho, pois para mim eras triar Olé, 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 olá Para mim eras triar, para mim eras triar Olé, 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 olá Para mim eras triar, para mim eras triar Aqui está tudo para ti Olha aí, vai lá mirar Arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber Já na Valdezende a ser Tens o blog do Carnaval